Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha Bookshelf Tour Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VEDA Nesse vídeo aqui eu vou mostrar essas prateleiras Eu vou dividir minha Bookshelf Tour em duas partes A parte 1 vai ser essa e a parte 2 vai ser esse lado aqui Espero que esse vídeo não fique longo, já que essa parte aqui tem bastante livro Então vamos logo mostrar esses livros todos Então como eu falei pra vocês, eu vou mostrar essas prateleiras aqui Vocês geralmente veem esses dois pedaços, mas tem mais livros aqui em cima E eu divido um pouco em ambientes e vou mostrar esses ambientes aqui pra vocês Então gente, eu botei dois boxes aqui nesse ambiente que eu criei pra segurar esses livros E aqui no meio tem alguma ficção científicazinha Começo aqui com o box de Mistborn, do Brandon Sanderson, que eu comprei na Bienal Primeiro livro, Império Final Segundo livro, Poço da Ascensão E o terceiro livro, O Herói das Eras Eu quero ler essa primeira trilogia pra comprar a segunda trilogia que acabou de lançar E vindo aqui nós temos a trilogia Red Rising, com Fúria Vermelha, Filho Dourado e Estrelas da Manhã Todos eles escritos pelo Pierce Brown, já tem vídeo aqui no canal pros três Battle Royale, do Koshun Takami Jurassic Park, o primeiro livro E O Mundo Perdido, que é o segundo livro, tá até embalado porque ainda não li nenhum dos dois O Guia do Mochileiro das Galáxias, os cinco livros em um volume só, lançado pela Arqueiro Já tem vídeo aqui no canal E aqui é um box com os oito volumes de Torre Negra O primeiro livro, O Pistoleiro O segundo livro, A Escolha dos Três O terceiro livro, As Terras Devastadas O quarto livro, Mago e Vidro O quinto livro, Lobos de Cala O sexto livro, A Canção de Susana O sétimo volume, A Torre Negra E o oitavo livro que o Stephen King lançou depois Foi O Vento pela Fechadura Aqui nós temos Mike Chonfigure da Cersei É uma das minhas personagens preferidas do Game of Thrones Sim, não me matem E vamos lá, essa área aqui é um pouco de terror e suspense policial Nós temos aqui em cima um livro que não cabe em lugar nenhum Que é Zodíaco, do Robert Greysmith Já tem vídeo aqui no canal, então se vocês quiserem dar uma olhada Tá o link lá embaixo Depois nós temos aqui O Retrato de Dorian Gray Nessa edição bilíngue e capa dura O Rei de Amarelo, do Robert Chambers A nona configuração do William Peter Blatt Já tem vídeo aqui no canal O Exorcista, do William Peter Blatt Já tem vídeo aqui no canal O Cemitério, do Stephen King Que está no meu projeto de 12 livros pra 2018 Contos de Horror do Século XIX Escolhidos por Alberto Manguel A Nova República, da Leonel Shriver Comprei esse livro por 5 reais Dupla Falta, da Leonel Shriver Precisamos Falar sobre Kevin Já tem vídeo aqui no canal Garota Exemplar, da Gillian Flynn Que eu gostei muito dessa leitura Mas eu quero refazer depois do vídeo da Tatiana Feltrin Golem e o Gênio, da Ellen Wecker E tá faltando o primeiro volume de Millenium Que tá lá em Niterói Mas temos aqui o segundo livro Que é A Menina que Brincava com Fogo E o terceiro volume A Rainha do Castelo do Ar Todos eles escritos pelo Stieg Lars Aqui nós temos um terror nacional Que é Sorriso da Hiena, do Gustavo Avila Já tem vídeo aqui no canal O Chamado do Cuco Primeiro livro da série Cormoran Strike Bicho da Seda, o segundo volume E o terceiro volume Vocação para o Mal Todos eles já tem vídeo aqui no canal E aqui nós temos um box Com toda a publicação do Sir Arthur Conan Doyle Sobre Sherlock Holmes Tem todos os livros, todos os contos Aqui nessa coleção de 4 volumes Publicado pela HarperCollins E é isso, esse é o ambiente de suspense e terror E aqui em três instantes Nós temos aquele guia pop-up de Game of Thrones Que eu já fiz review aqui no canal E o boneco do Lupin Que eu ganhei quando lançou Harry Potter e Prisioneiro de Ashkaban O filme Aqui nós temos uma misturança de livros Que são os livros que não cabem em outros lugares E eu não sei onde encaixar Aqui a gente começa com um box de capa dura Publicado pela Nova Fronteira Dos 7 livros de Em Busca do Tempo Perdido Do Proust Nós temos 3 volumes aqui com esses 7 livros No primeiro volume nós temos os dois livros No Caminho de Swan E A Sombra das Moças em Flor No segundo volume nós temos outros dois livros Que é O Caminho de Germantes E Sodoma e Gomorra No terceiro volume nós temos 3 livros Que é A Prisioneira A Fugitiva E O Tempo Recuperado Tá difícil de tirar Mas eu já mostrei esse box pra vocês Aqui nós temos um livro emprestado Que é Os Sem Sonetos de Amodo Do Pablo Neruda A Carta da Shimamanda Para Educar a Criança Feminista O Manifesto O Livro da Selva The Jungle Book and Other Classics Do Rudyard Kipling Que é a história do Mogli Temos dois livros aqui Mais um conto Um livro de receitas e técnicas especiais Do Cake Boss É um livro sobre confeitaria Meu volume de ensaio sobre a cegueira Do José Saramago Que eu consegui no Cebo Sangue, Osses e Manteiga Da Gabrielle Hamilton Já tem vídeo aqui no canal E agora eu vou mostrar pra vocês Dois livros que eu comprei Por 25 cents Na época Que eu nem sei se eu quero ler Mas eu só comprei Porque era muito barato Que é Dead Until Dark Que é o livro da série True Blood Eu gostava muito dessa série Angels and Demons Do Dan Brown E aqui vai vir uma série de livros Do Robin Cook Que é suspense policial médico Nós temos Coma Contágio Estado Crítico E Cérebro E aqui nós temos Três livros que eu paguei Dois reais Na época que eu só comprava O livro pelo preço Sem nem saber a história Mentira Eu li a sinopse E achei legal Mas tava dois reais Foi isso que influenciou Que é O Sorriso Distante Da Anita Bruckner O Senhor dos Quebra-Nozes Do Ian Lawrence Que é sobre a Segunda Guerra Mundial E o livro Dos Dias Mortos Do Marcus Sedgwick Aqui nós temos Um livro que eu comprei Na Bienal de 2017 Que é As Pontes de Madison Do Robert James Waller Adoro esse filme Tem que ler o livro Um livro que eu consegui Por troca no Scooby Que é Grande Hotel Da Vickbaum Nas Noites Árabes Uma Caravana de Histórias Esse aqui é o segundo volume De uma série Mas me disseram que Você pode ler esse livro Sem ler o primeiro Que dá tudo certo Os Astros sempre nos acompanham O Manual da Astrologia Contemporânea Da Claudia Lisboa Eu ganhei esse livro aqui Apoiando o Hitler Do Robert Gelateli Que ele vai mostrar O ponto de vista De que os alemães Sabiam muito bem O que Hitler estava fazendo Do outro lado do Rio Do John Benrose O Morro dos Ventos Suivantes Da Emily Brontë Em inglês Miss Dalloway Da Virginia Woolf Noites Brancas Do Dostoyevsky O Grande Gatsby Edição Bilíngue Aqui em cima nós temos Antologia Poética Do Manuel Bandeira Também é um livro Que eu ganhei A Garota das Laranjas Do Justin Gardner Os dois volumes Da biografia do Hitler Publicado pela Nova Fronteira A Montanha Mágica Do Thomas Mann Os Irmãos Karamazov Do Dostoyevsky Que é o primeiro livro Do Dostoyevsky Que eu quero ler E Os Miseráveis Do Victor Hugo Nessa edição aqui Da Martin Claret Espero que ele esteja Tudo bem com ele Aí dentro Esse ambiente aqui Eu tenho alguns livros Que me fazem pensar mais Posso dizer assim Livros mais introspectivos Então vou mostrar pra vocês aqui Eu tenho uma tartaruguinha De Quebra Cabeça Que eu ganhei Aqui eu começo com O Azarão Do Marcos Uzaki Eu ainda não li esse livro O segundo volume Bom de Briga Primeiro livro que me fez chorar Desesperadamente Marley e Eu Do John Grogan O livro do Alexander Henrique Lacks O Sobrevivente Eu conheci o autor desse livro E ele era maravilhoso Ele faleceu infelizmente Em 2015 Ele é um sobrevivente judeu Dos campos de concentração Você consegue achar Vídeo da palestra dele No Youtube Ele fazia essas palestras De graça nas escolas Eu não tenho como expressar Como eu amo esse homem E infelizmente ele veio a falecer Mas a palavra dele Está espalhada por aí Em livros e vídeos Nós temos aqui Os Colegas de Anne Frank De Theo Koster É um livro sobre o reencontro Desses colegas Depois da segunda guerra mundial E contando a história Do que aconteceu com cada um O Diário de Anne Frank Um dos melhores livros Que eu li na vida A Invenção de Hugo Cabret Do Brian Selznick Minha avó ganhou esse livro aqui E me deu Um dos melhores livros da minha vida O Mundo de Sofia Do Justin Gardner Foi um presente de formatura Que o meu avô me deu Vitaminas Filosóficas Que é um compilado De pensamentos Dos filósofos Que eu li no ensino médio A Revolução dos Bichos Do George Orwell 1984 Do George Orwell Eu tenho que ler esse livro aqui Fahrenheit 451 Do Ray Bradbury Admirável Mundo Novo Do Aldous Huxley Já tem vídeo aqui no canal Um dos primeiros vídeos do canal E terminando A área de distopia clássica O Conto da Aya Da Margaret Atwood Eu tenho que ler esse livro aqui Esse ano Kotoko Um dos primeiros livros de comédia Que eu li na vida E ri muito Eu ri horrores desse livro aqui Gente esse livro aqui É muito bom O Lado Bom da Vida Do Matthew Quick É que começa uma biografia histórica De Mozart Do Christian Jack Ele é um biógrafo histórico Muito bom Ainda não li essa coleção de Mozart Mas eu estou muito ansioso Ela é bem difícil de achar Nós temos aqui o primeiro volume O Grande Mago O segundo volume O Filho da Luz O terceiro volume O Irmão do Fogo E falta o quarto volume Que é o Filho de Isis Aqui uma biografia da Katy Perry Na época que eu era fanboy da Katy Perry A biografia do Clint Eastwood Eu comprei esse livro aqui Na Bienal de 2013 Por 10 reais A biografia do Polanski Chaplin Uma Vida Eu já falei desse livro aqui No primeiro vídeo do VEDA Spotlight Segredos Revelados Os Últimos Dias do Romanoff Da Ellen Rappaport Eu amei quando eu fiz essa leitura Quarto da Emma Donogh Não sei como é que se pronuncia esse nome Corrijam aqui embaixo por favor Esse livro já tá meio acabadinho Porque já passou na mão de muita gente Menos do Lucas A Menina que Roubava Livros Do Marcos Usaki Esse livro foi doado gentilmente Por uma amiga As Aventuras de Pi Do Ian Martel O Sol é Para Todos Da Harper Lee A Resposta da Catherine Stockett Como vocês sabem Eu amo Filme Histórias Cruzadas E amei essa leitura aqui A Vida Secreta das Abelhas Da Sue Monkid Comprei em 2017 Na Bienal E eu amo esse filme Agora quero fazer essa leitura The Hate Give Da Andy Thomas Tá pra ler em 2018 Eu preciso fazer essa leitura Kindred Laços de Sangue Da Octavia Butler Aqui em cima nós temos O Livro da Mitologia Histórias de Deus e Heróis Temos alguns mitos aqui Nós temos um box Da Nova Fronteira Com Ilíada de Homero E a Odisseia São leituras que eu quero muito fazer O Livro de Ouro Da Mitologia Grega E as 100 melhores histórias Da mitologia E esses são meus livros Sobre mitologia grega E nós temos aqui Mitologia Nórdica Do New Game Essa foi a prateleira toda Agora tem mais uma aqui embaixo Pra acabar esse bookshelf tubo Aqui nós temos A sessão que vocês mais veem Nos vídeos Que é a sessão de livros infantis E infantos juvenil Nós temos aqui Um cachorrinho de quebra-cabeça Uma caneca de Wicked Com uma pênalti inteira Aqui em cima nós temos A Bolsa Amarela Da Ligia Bujunga Um livro que eu consegui Por troca no Scooby Os 5 volumes Do Guia do Mochileiro das Galáxias Que eu comprei Em edição econômica E eu não sabia Eu fui enganado pelo submarino Comprei essa edição econômica Infelizmente Depois eu comprei a edição De capa dura De volume único Achei bem melhor ler lá Nós temos O Guia do Mochileiro das Galáxias Volume 1 Volume 2 O Restaurante no Fim do Universo Volume 3 A Vida do Universo e tudo mais Volume 4 Até mais e obrigado pelos peixes E volume 5 Praticamente inofensiva Eu amo essa série E nós temos dois volumes Da série de Hoan Eu não terminei de ler Essa série infelizmente Eu queria terminar Porque eu tava gostando muito E eu amo essa autora Que é a autora de Deltora Quest Volume 1 Hoan Guardião E segundo volume Hoan e os Viajantes O Lucas tem os outros volumes E eu espero ler dele Aqui em cima nós temos Rei Arthur e os Cavaleiros da Vola Redonda Do Howard Pyle Da coleção clássica da Zaha Só tem dois livros De 5 eu acho aqui E eu não gostei muito desse livro Vindo de cá pra cá Nós temos Jumanji Do Chris Van Alsbur Publicado pela falecida Cossack Naif O Homem da Lua Do William Joyce Sandman Do William Joyce O livro 1 Da série Os Guardiões Nicolau Sonnort É a Batalha Contra o Rei dos Pesadelos O livro 2 Coelho Alberto Pascal Os Ovos Guerreiros No Centro da Terra E o terceiro e último volume Publicado até agora Centiana É a Rainha dos Exércitos Das Fadas dos Dentes Já tem vídeo aqui no canal Do especial Lua Aguita 2017 Na coleção infantil Publicado pela Zaha Nós temos Peter Pan Do J.M. Barrie Alice no País das Maravilhas E Alice Através do Espelho Que Ela Encontrou por Lá Do Lewis Carroll O Mágico de Oz Mais do L.Frank Baum Lucas já fez vídeo aqui no canal E agora todos os livros De Desventuras em Série Foi a primeira saga Que eu completei O primeiro volume Mal começo Segundo volume A Sala dos Répteis Terceiro O Lago das Sangsugas Quarto Serraria Baixa Astral Quinto Inferno no Colégio Interno Sexto Elevador Ersatz Sétimo A Cidade Sinistra dos Corvos Oitavo Hospital Hostil Nono O Espetáculo Carnívoro Décimo O Escorregador de Gelo Décimo primeiro A Gruta Gorgônia Décimo segundo Penúltimo Perigo E décimo terceiro O Fim E aqui nós temos Uma autobiografia Não autorizada Do Lemon Snicket Que é o autor De Desventuras em Série É um pseudônimo Mas eu não entendi Nada desse livro aqui Quando eu li quando pequeno Mas eu acho que eu vou reler De Desventuras em Série Um dia na vida Eu lembro pouca coisa do final Minha coleção de Percy Jackson Foi a única obra boa Do Rick Rodden Na minha opinião Primeiro livro O Ladrão de Raios O segundo O Mar de Monstros Terceiro livro A Maldição do Titã Quarto A Batalha do Labirinto E o quinto O Último Olimpiano Temos aqui também Ponte para Terabit Da Catherine Patterson Eu amo esse filme Já fiz leitura desse livro E não gostei tanto Uma saga de 50 mil livros Que eu adoro ler Que é O Caça Feitiço O Primeiro Volume O Aprendiz Depois vem A Maldição O Segredo A Batalha O Erro O Sacrifício O Pesadelo O Destino E Eu Sou Grimauque Já fiz a leitura De todos esses livros aqui Escrito pelo Joseph Delaney Já tem 11 livros Publicados aqui no Brasil E eu quero logo o fim Pelo amor de Deus Nós temos aqui O Bestiário Que é um livro Sobre as criaturas Que aparecem nessa série Gostei muito desse livro Porque tem umas ilustrações O Box de Maze Runner Da Edição Econômica E o primeiro livro é Correr e Morrer Prova de Fogo E Cura Mortal Que encerra a trilogia E o quarto livro Que é um prequel Ordem de Extermínio E também tem Arquivos e informações secretas Que são algumas informações Sobre o Cruel E os personagens do livro E eu já fiz a leitura De todos eles E eu adoro essa série E o livro que tá aqui Há muito tempo Que eu comprei Na época que a Amazon Não tinha nem no Brasil Indicado pela Tatiana Feltrin Que é The Call of the Wild Primeiro livro em inglês Que eu li Se eu não me engano Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra ajudar no crescimento Do canal Comenta aqui embaixo Os livros que você gosta O livro que você já tem Que você já leu Que você quer ler Vamos continuar essa conversa Sobre livros aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E o VEDA tá rolando Espero que vocês estejam gostando E a gente se vê amanhã Um beijo pra todo mundo Tchau, tchau